Olá pessoal, eu sou a Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caliçanta. Hoje, para continuar nessa maratona de vídeos de DuckTales, que nem eu estou conseguindo acompanhar direito, eu queria gravar o vídeo toda vez, no dia que saiu o episódio, mas já falhei um pouco uns dois dias atrás. Minha internet não colaborou, enfim, hoje eu estou aqui para falar do episódio, o nono episódio da segunda temporada, que é a solução de R$ 0,87. Estamos às vésperas daquela disputa do Tio Patinhas com o McMoney, que eles apostaram uns episódios atrás de quem ia ser o mais rico do mundo, o pato mais rico do mundo. A gente está nessa preparação, o Tio Patinhas começa a... ele nota que R$ 0,87 sumiu da caixa forte dele, e isso começa a deixar ele meio maluco, pelo menos é o que a gente acredita no episódio inteiro. Depois a gente descobre o que realmente está acontecendo, mas a gente passa o episódio inteiro acompanhando ele com a febre do ouro, que, inclusive, a febre do ouro não é uma novidade lá muito nova, novidade nova, enfim. Não é muito... não é a primeira vez que o personagem passa por isso, ao lembrar que lá no episódio piloto da série clássica também, do Tesouro dos Sais Dourados, tanto o Tipatia quanto os três sobrinhos, o Gizaz e o Luizinho, começam a sentir a febre do ouro. E como eu mencionei a série clássica, a gente tem uma pequena referência a ela em uma cena que o Pardal está testando. O sistema de segurança da caixa forte, e o Donald é pego num raio, numa parede visível que tem um raio lá, ela faz referência àquela cena, no episódio lá do capacil do robô da série clássica, que, inclusive, está na abertura também. Quando eu fiquei sabendo da história do episódio, eu achei que eles iam usar um conceito de que o Donald House introduziu num mangá que é pra explicar como tem um monte de caixa de dinheiro. Tipo, o Tipatia é rico, ele guarda tudo na caixa forte, e se você for levar ao pé da letra, isso não funciona na economia de verdade, né? De verdade, porque é quadrinho. Mas, enfim. E nessa história, o Donald House explica que cada moada que tem lá na caixa forte do Patinhas, tem um significado especial pra ele. Eu achei que o Patinhas ia fazer esse escândalo todo por causa dos oitenta e sete centavos, por causa disso, mas é outra coisa. Inclusive, essa outra coisa, a gente... Em uma história do Donald House, ele fez o Pardal inventar uma espécie de relógio que para o tempo. Quem tá segurando o relógio não é afetado e pode agir livremente. Esse artefato, inclusive, teve um episódio também na série clássica, que era Timeskip, se eu não me engano, o título do episódio. E a gente vê essa invenção aqui de novo. Usando mais uma referência aos quadrinhos e à série animada clássica. Uma coisa que eles estão fazendo demais. Eu gostei bastante como foi desenvolvido o episódio. O Chupatinhas indo ficando cada vez mais doido, e não ficando perdendo cada vez mais a sanidade. Até tudo se resolveu. O McMoney continua sendo o personagem... É o alívio cômico da série mesmo. Aqui ele tá um personagem até legal. Ele é um vilão carismático, que você até dá risada com ele. Estou gostando demais dessa versão do personagem. E é isso. Acho que não tem mais nada pra comentar sobre o episódio. Mas vamos esperar pra ver amanhã. Ou depois eu posso... Quando eu assistir eu posto o vídeo. É isso. Continuem comentando. A gente vai trocando ideia. Podem perguntar. E se inscrevam no canal. Pelo que eu sempre falo. E até o próximo vídeo.